Nós estamos aqui hoje na rodoviária de João Pessoa e nós vamos mostrar para os internautas um pouco das impressões dos usuários da rodoviária, o que eles acham da questão estrutural, das partes físicas aqui da rodoviária e entrevistar algumas pessoas também. Eu uso aqui a rodoviária frequentemente todos os dias. Eu acho que onde deixo um pouco a desejar é na questão da segurança, principalmente ali na parte externa, que você vê às vezes acontecendo muito assalto. Isso é meio chato, mas a questão da estrutura aqui na parte interna eu acho muito bacana. Tudo funciona bem direitinho. A minha vida é viajar, seguir o mundo mesmo, seguir emoções. e em cada rodoviária que a gente vai, a gente vê coisas diferentes. Então, a visão que eu tenho daqui da minha Paraíba é o seguinte, que é muito bom aqui, mas o que falta mais é a galera ter mais diálogo, esse negócio, e os preços daqui são muito altos. Não digo para quem vende fora, mas para quem mora aqui na terra mesmo, os preços são muito altos. E a gente não tem muita condição na crise que a gente está vivendo. Agora nós iremos conferir como é que está a estrutura aqui dos banheiros da rodoviária. Eu gostei, tem uma estrutura boa, atende as necessidades. Como eu vi um pouco, poucas vezes aqui na capital, eu tive uma boa impressão. É bem limpa, a gente pode notar que tem uma limpeza bem considerável. e a estrutura dela tem um porte bastante grande. E a primeira impressão é que ela é boa, limpa e tem uma boa acomodação para o público que vem de fora. Eu acho que a daqui, a da Paraíba, o que eu vi é quase a média que tem, mas tem rodoviária que é muito pequena, mas aqui tem uma estrutura muito boa. Banheiro, assim, banheiro limpo. Lá no Maranhão, quando a gente vai para lá, o banheiro lá é tudo sujo, essas coisas aqui, a limpeza aqui é de boa. Aí eu não tenho nada para falar sobre a limpeza daquela, a limpeza aqui é muito boa. Está aprovada? Está, está aprovada.